E aí, foi bom pra você? Olá pessoas cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal, comigo tá tudo joinha. Não, 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 antes que vocês pensem em qualquer coisa muito maldosa a meu respeito, vou contar pra vocês como eu me senti prazer com um aspirador de pó. Pois bem, desde que a humanidade existe, a gente bem sabe que o homem, na procura louca pelo prazer, pela satisfação do seu corpinho, se entrega até hoje aos mais diferentes fetiches. Que vão, desde colocar uma roupinha diferente, até fazer amor num local público, em locais perigosos, até mesmo alguns fetiches relacionados com dor, e até mesmo aqueles mais malucos relacionados com urina e fezes. Isso mesmo, tem gente que sente prazer com fezes. Não estou aqui pra julgar ninguém, cada um tem o prazer, obtém o prazer da melhor maneira que ele satisfaça. Mas comigo aconteceu o seguinte, eu ontem fui cortar as minhas lindas madeixas e colocar um pouquinho mais de tinta, não sei se dá pra vocês verem, agora está um azul esverdeado, certo? E na hora lá, quando eu estava cortando, o cabeleireiro, pra limpar os cabelos dos meus ombros, começou a passar um aspiradorzinho de pó. E não é que aquilo deu um barato? Eu pensei comigo, gente, será que eu estou tão carente assim que um aspirador de pó está me dando prazer? É o fim da picada, o Claudio Sox realmente deve estar matando o cachorro a grito. Vai Nicole! Passava aquele aspiradorzinho, passava, subia, descia, passava. Eu falei assim, oi, tiara nóis, o que está acontecendo aqui? Certo? E coisa estranha. Aí eu olhei assim pra ele, o cara estava dando uma boa, não estava fazendo nada de sacanagem. Estava apenas limpando o cabelo que estava no meu ombro, mas aquilo me deu uma sensação, vamos dizer, prazerosa. Foi ótimo. Por isso, pessoas, eu cheguei à conclusão que realmente toda forma de prazer é válida. E muitas vezes a gente encontra prazer nas coisas mais improváveis possíveis, certo? A gente sabe que tem pessoas que têm prazer com alguns objetos de borracha, alguns objetos de alguns vegetais, certo? Pedras, animais até, o que pra mim? Isso sim é um condeno, um animal, certo? O bicho é sagrado, a gente não mexe com bicho nem com criança. Agora, o restante que a pessoa quiser sentir prazer com, sabe, com pedra, com, sei lá, até com fogo, é problema da pessoa. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Mas então, eu aprendi que não se deve realmente julgar ninguém na procura louca pelo prazer. Porque, veja só, só no cara que tá passando aquele aspiradorzinho em mim, assim, comecei a sentir um barato, certo? Das duas, uma. Ou aquele aspiradorzinho é mágico, ou eu, Claudio Sox, estou muito... a ver navios. Quero casar virgem. É, mas a gente bem sabe, né, pessoas, o ser humano é assim mesmo. Tem partes do corpo que, quando são tocadas, elas fazem com que a pessoa sinta, tem uma sensação, assim, um pouco mais prazerosa ou não. Até mesmo, certo, as tatuagens, certo, eu que gosto de tatuagem e outras pessoas, a gente sabe que ela libera um hormônio, que não esqueci o nome agora, que ele é responsável pela sensação de prazer. E é o mesmo hormônio que se encontra, que aparece, ou que está presente, no momento do orgasmo. Então, por isso que a gente faz uma tatuagem e parece que não consegue parar mais. Porque tem uma relação de prazer nisso daí. Agora, prazer com aspirador de pó é a primeira vez que eu ouvi. Bem que deve ter pessoas por aí que usam o aspirador de pó pra também ter prazer, né, porque, né, então a gente pode imaginar algumas utilizações do aspirador de pó pra gerar prazer pra pessoa. Mas então, né, pessoal, é bem por aí. Que cada um se expresse, cada um sinta prazer da melhor maneira possível. É o famoso carpe diem. Cada um faz o que quer, arcando com as consequências. Até mesmo um simples e singelo aspirador de pó pode lhe servir como um objeto de desejo. Uau! Este foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. E comente aí, deixe nos comentários. Você já sentiu o prazer com objetos diferenciados? Certo? Deixe aí nos comentários. Vamos ver se vocês têm coragem de admitir. Ok, pessoas? Se inscreva no canal, compartilhe, comente com os amigos, divulgue esse vídeo. Vamos crescer juntos. Beijo na alma. Tchau, tchau. E aí, pessoal, este é o Mundo Sox. Tem que ser assim. Eu não quero apagar peitinho.